oi pessoal olá o papel do vídeo de novo oi pessoal eu vou transformar eles estão pintando com batom com livre ainda que é caríssimo olha lá o Rubens olha o desenho do Rubens é um pinguim pé de pato queria que eu me enganasse e eu enganei meu Deus do céu com batom olha o meu como que ficou mostra o teu primeiro ai deixa eu ver deixa eu ver onde eu vou ver pessoal a gente chegou no parque aqui e começou a chover olha que sorte eu disse que eu não queria vir pessoal eu não queria vir eu vi contra a minha vontade olha aqui olha que beleza chuva olha que que eu fiz agora a gente está aqui esperando a chuva passar porque depois a gente ir embora eu não quero ir embora é a gente já pediu suco foi estragado eu vou mostrar a altura do da tirolesa aqui pra vocês peraí olha lá que lugar bem bonito pessoal depois a gente vai brincar ali ainda que é indoor né tudo coberto tem pra kids ali um lugar pra kids a gente vai mostrar daqui a pouco e é um parque gigantesco isso aqui é só uma partezinha lá em cima ó é tirolesa daí ela vem com essa 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 corda né de aço só que olha como é alta só que olha como é alta vou dar um close aqui pra vocês ó olha lá olha quanto tem que subir entendeu ali é uma ali é um negócio também que você vai ali ó oi 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 que é o que o que o que quer vir no meu colo peraí peraí como faço pra você vir no meu colo peraí venha peraí esse tem mais vem 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 Vem, 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 vem. Ah, quem tá ali? Vaquinha. O quê? Vaquinha e cavalo, né, filha? Né, Titi? Que cacaio. Que cacaio. O quê? Ali? É cavalo. É, cavalo, isso mesmo. Se não tivesse chovendo, a gente ia lá. Várias coisas pra lá também. Né? O que você vai querer fazer? Pena que tá chovendo hoje, pessoal. Tem uma bola aqui que ele sai lá de cima dessa montanha, ó. E vai pulando. Você fica... Ah, tá ali a bola, tá vendo aí? Aponta onde que tá a bola, filha. Ali, ó. Fala pra cá, ó. E tem espetos. Aqui, nesse parque imenso. Ai, pessoal, a gente é aqui. Um parque imenso só pra gente. E, Titi? Posso despedir? Uhum. Vai, vai, ajuda. Sofia, ajuda ela. Onde você vai, Titi? Aqui? Não, Titi. Esse aqui tem que subir por aqui, ó. Ih! Olha o tamanho desse parque, gente. Olha que grande. Tem um lado de lá ainda. Ela tá subindo sozinha. Vai, vai. Olha pra frente. Isso. Olha pra frente. Isso. Oh, não. Assim não. Aí. Isso. Vai. Outra perna. Arruma outra perna. Arruma. Isso. Agora vai. Peraí, Sofia. Peraí, ó. Peraí. Sofia. Só um pouquinho. Pode ir. Iupa. Ixi. Agora. Degrau por degrau. Não precisa... Pula um degrau por degrau, Titi. Agora eu vou nadar. Titi. Tem dois degraus. Uhum. Uhum. Agora eu vou nadar. pra mim. Isso aí é pra escalar. Uhum. Ei, não precisa correr. Degrau por degrau. Ei. Isso. Uhum. Uhum. Peraí. 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 Eu. Eu. Obrigado.